A comissão vem trabalhando junto com as demandas. O mecanismo é o seguinte, a comissão é uma comissão técnica científica, a administração às vezes coloca demanda para ela e a comissão reage diante disso. Assim foi no caso da NDI, assim foi no caso do Colégio de Aplicação e assim foi no caso do vestibular. E agora, para a volta das atividades que estavam previstas para 8 de janeiro, lembra? O retorno inicial previsto para as atividades presenciais, administrativas, acadêmicas, era 8 de janeiro? A comissão se manifestou claramente contrário, inclusive sugerindo tempo indeterminado. E essa foi a última vez que a comissão se manifestou sobre esse assunto ou foi inquirida pela administração central a se manifestar. A decisão de voltar dia 14 é uma decisão eminentemente da administração central. Porque quando se discutiu lá no dia 8 de janeiro, se deixou claramente, diante da imprezibilidade que nós tínhamos do que seria a variante Ômicron, em aberto. Se deixou em aberto. Então, a decisão do dia 14, do dia 10 ou do dia 21 foi uma decisão da honestidade. Então, eu mesmo não acompanhei, não sei nem dizer como eles chegaram nessa decisão. Mas é uma decisão administrativa, dia 14. O que a comissão fez lá na reunião de 8 de janeiro, quando era a data marcada, foi dizer, olha, não, não tem condições, não se sabe o que vai acontecer com a variante Ômicron, é preferível adiar. E deixamos muito claro por tempo indeterminado. E aí, claro, o tempo passou e a administração tomou a decisão. A comissão não participou dessa decisão do dia 14 de fevereiro. Isso é uma decisão administrativa. Deixamos muito claro isso. O semestre presencial foi postergado para o início do primeiro semestre de 2022, que é no dia 18 de abril. Por quê? Porque a gente sabia, quando chegou em dezembro, mesmo que você tinha uma tendência de queda, mas você já tinha a Ômicron vindo. E todo mundo sabia que ela ia vir. E quando você vê a forma como ela ingressou lá no final de novembro, início de dezembro, nos países, sobretudo na África, onde foi descoberta, e depois na Europa, o grau de transmissibilidade era imenso. E assim foi, e aqui aconteceu também. Então, a grande incógnia nossa não é o grau de transmissibilidade atual. É a possibilidade de vir outra variante. Essa é a preocupação que nós temos que ter nesse momento. Então, alguns países já estão anunciando que o controle da variante Ômicron anuncia o controle da pandemia. Eu acho muito temerário ainda, por causa que esse vírus tem uma capacidade imensa de se reproduzir rápido. E aparecer outras variantes. Como já está sendo descoberta uma variante nova que foi descoberta na Dinamarca e que já está aqui no Brasil, inclusive com o caso em Santa Catarina. Então, a preocupação que nós temos até lá é exatamente fazer esse acompanhamento. Seria o pior das expectativas você chegar em março e ter que adiar novamente. Porque eu acho que o ensino presencial chegou num momento em que está sendo requerido diante da exaustão que dá o ensino remoto. tanto por parte dos professores, dos técnicos, dos estudantes e tal. De toda a comunidade. É meio que consenso que tem que voltar. Mas a gente tem que voltar de forma segura. E a forma segura que nós temos hoje é você ter um índice de 80% da vacinação. É o que todos os indicativos científicos mostram. Mas nós não chegamos nisso ainda. Estamos demorando. E quando você tem atrasos grandes como o que está sendo mencionado hoje, sobretudo na dose de reforço, a gente sabe que a vacina tem um período que tem uma imunidade bastante alta, que não passa de seis meses. Por isso que a dose de reforço é essencial agora. Não adianta você ter tomado as duas doses e não tomar a dose de reforço. Por quê? Porque a tua imunidade já caiu. E, portanto, você precisa reforçá-la. E me parece que as pessoas não estão entendendo isso. E também os próprios órgãos governamentais não estão colaborando muito com isso porque eles não fazem campanha de explicação. Então, tipo, a dose de reforço ficou meio uma coisa. Se eu quero, tomo. Se eu não quero, não tomo. Não se explicou que ela é tão necessária quanto as duas anteriores. Por quê? Porque a imunidade cai. E está comprovado cientificamente. Essas vacinas, a partir do sexto mês, a imunidade cai muito. Por isso tem que ter a dose de reforço. Então, isso precisa se explicar para a população. Não é uma coisa de, se eu quiser, eu tomo, se eu não quiser. E os dados divulgados hoje pela Secretaria de Saúde, acho que eles revelam exatamente a sua percepção. porque é muito grande o número de pessoas que não estão fazendo a dose de reforço. E o que significa isso? Significa que as pessoas devem estar mentalizando que já fizeram as duas doses e está tudo bem. Mas a gente tem que sempre dizer a mesma coisa, né? A pandemia não acabou. A pandemia não acabou. E é por isso que preciso insistir. Eu bato nessa tecla da vacina há um ano já. É vacina, é vacina, é vacina. E se tiver que tomar a quarta dose, tem que tomar. Porque só assim nós vamos conseguir controlar a pandemia. Sem isso, nós não vamos controlar. O que era dito sobre a variância Ômicron, o mês de janeiro em Santa Catarina confirmou. Ela é uma variante do coronavírus com uma grande transmissibilidade. Então, a gente se preocupou, olha isso aí, semana a semana, qual é o grau de transmissibilidade dela, né? Então, veja bem, a gente fecha o ano já com uma possibilidade. O Natálio Novo começou a acelerar o processo de crescimento dos novos casos. E aí, quando a gente olha o mês de janeiro e a primeira semana, agora, as cinco primeiras semanas, que vai até o dia 4 de março, a gente vê no gráfico uma evolução espantosa da combinação. Por exemplo, quando nós estávamos na virada do ano, nós estávamos com uma média de menos de mil casos por dia. E na virada de janeiro para fevereiro, passou para mais de 10 mil. Ou seja, um aumento de quase mil por cento em 30 dias. Isso significa o quê? Significa que aquele prognóstico que nós tínhamos sobre a variante Ômicron, ele se confirmou, não só em Santa Catarina, no Brasil todo, mas em Santa Catarina é impressionante. Porque, veja bem, em cinco semanas, você tem 253 mil pessoas contaminadas. A vez que nós mais tivemos pessoas contaminadas foi com a variante Delta, em março de 2021, quando teve aquela grande crise, a gente não chegou a 120 mil pessoas no mês. e agora a gente passou a 253 mil. Então, é um nível elevadíssimo. E o interessante é observar, por exemplo, como esse circuito está se desenhando e apontando uma probabilidade. Qual é a probabilidade? Você tem essa grande explosão da primeira para a segunda, para a terceira semana, até a quarta semana de janeiro. e a quinta semana, que é o final de janeiro, início de fevereiro, até dia 4 e 5, você já começa a ter uma queda. Não que seja uma queda tendencial, mas, por exemplo, o pico da média de casos por dia aconteceu na semana de 22 a 28 de janeiro, quando era quase 10 mil. Aí, na semana seguinte, ele já se reduziu para menos de 9 mil. Então, olhando o indicador, os novos casos, você tem essas três informações. Primeiro, uma grande explosão da contaminação. Segundo, um aumento sequencial da primeira semana de janeiro até a última semana de janeiro. E terceiro, um princípio de começar a estabilizar esse nível de contaminação na primeira semana de fevereiro. Vamos ver o que vai acontecer na segunda semana de fevereiro. se vai aumentar, se vai estabilizar ou vai começar a cair. A tendência, a tendência, não sei se vai se proceder da mesma forma em Santa Catarina, mas é o que aconteceu nos outros países. A partir do 35º, 40º dia, ela atinge o seu pico e depois começa a descer lentamente. Então, a próxima semana é extremamente importante para a gente acompanhar esse ciclo de 45, 35, 40 dias do pico do Ômicron, ele vai se estabelecer aqui também. Os dados estão indicando um pouco isso. Vamos ver a próxima semana. Então, na próxima segunda-feira, a gente já vai saber. Então, sobre os casos, é um pouco isso. Agora, o segundo indicador mais importante foi a explosão da contaminação das pessoas. Do ponto de vista do seguinte, das pessoas que permaneceram com a doença. No auge da pandemia, em março, abril de 2021, nós não chegamos a 40 mil pessoas contaminadas todos os dias. Por exemplo, chegar no dia 30 de janeiro ou 30 de março de 2021 com 39 mil pessoas contaminadas. Foi o pico da doença em Santa Catarina. Agora, no final de janeiro, nós chegamos a 81 mil pessoas com a doença num único dia. Então, você tem um resultado que é correspondente a quê? Aquela explosão de contaminados com a explosão do número de pessoas que permaneceram com a doença. Então, esse é o segundo aspecto importante da Ômicron. Agora, a grande questão colocada e que se comprovou foi o seguinte. Por mais que nós tenhamos essa explosão de casos, foram muito pequenos os números de pessoas hospitalizadas e que vieram a óbito. Temos um problema aqui com os dados. A gente tem que tomar um cuidado porque nós ficamos com os dados de óbitos todos represados no mês de dezembro. E aí, me parece que está tendo um descarrego estatístico no mês de janeiro, porque os números de janeiro subiram muito e os óbitos são diferentes dos casos. Os óbitos podem ter acontecido há 20 dias atrás e sendo registrados agora. Então, a gente tem que tomar um cuidado porque, de fato, aumentou bastante nas últimas semanas o número de óbitos. E a gente não sabe se é o aumento real ou se é a informação reprisada em fusão do apagão de dados que teve no Ministério da Saúde desde o dia 10 de dezembro. Então, a gente tem que tomar um cuidado com esses outros dois indicadores. Não, porque são indicadores reais. fez o teste, deu provado, está registrado. Os óbitos, não. Os óbitos sempre têm um delay do ponto de vista do registro e, particularmente, nesse período entre dezembro e janeiro, nós tivemos o efeito do apagão. Então, a gente tem que olhar com cuidado os óbitos por essa razão. Mas também tem um fato explicativo que é o quê? Também tem que olhar o outro indicador, que é o quarto indicador que nós trabalhamos, que é o nível de ocupação dos leitos de UTI por Covid. Então, nós trabalhamos com os novos casos, com as pessoas ativas, com os óbitos e como é que se deu a ocupação com os leitos de UTI. Bom, a ocupação com os leitos de UTI, de fato, ela revela um processo de expansão da doença bastante grande em algumas regiões do ponto de vista da procura por leitos de UTI. Então, se você olhar o agregado do Estado todo, no início do mês de janeiro, nós tínhamos em torno de 100, 110 pessoas usando o leito de UTI para a Covid. Na última semana, já passou para 325. Então, aumentou muito as pessoas que foram para leitos de UTI. Mas, se você olhar para a dimensão das pessoas que foram contaminadas, 253 mil, não é um número tão expressivo. Então, o que explica isso? Não tem como fugir. O que explica é que a vacina fez um efeito benéfico tremendo durante esse surto da Ômicron. Porque, se nós não tivéssemos a vacina, ia ser um caos generalizado. Então, a vacina está fazendo o quê? Ela está impedindo que, um, um grande número de pessoas seja hospitalizado. Dois, que um baixo número de pessoas estão necessitando UTI. E três, que o número de óbitos é bastante baixo comparativamente ao surto anterior, quando não se tinha a vacina. Como todos sabem, eu também faço parte da Comissão de Monitoramento e eu sempre tive uma posição muito clara com relação a isso. E o que eu acabei de falar sobre os dados é reflexo da minha posição, que é indiscutível os benefícios positivos da vacina. Então, hoje, nós estamos vivendo um clima muito complicado no Brasil e Santa Catarina também, que o grau, e a gente não tem o número oficial atualmente de pessoas não vacinadas, mas o último balanço que nós tivemos no final de 2021 nós tínhamos em torno de 600 mil pessoas que não tinham se vacinado ou que não tinham completado o ciclo imunizatório. Extremamente grave. E, portanto, não há dúvida que você requerer o passaporte vacinal é uma medida protetiva de todos. E não tem essa balela de liberdade individual que se criou. Nós estamos numa pandemia. Na pandemia, o que prevalece é o direito coletivo e a responsabilidade coletiva. Então, exigir o passaporte vacinal para você conviver em sociedade é uma medida necessária para você garantir a sua saúde e não afetar a saúde do outro. Então, nós já vínhamos defendendo na comissão essa medida há muito tempo, desde outubro, novembro do ano passado. Felizmente, a UFSC resolveu assumir essa medida com muita, acho assim, um pouco cautela esperando a decisão do STF. Enfim, hoje não tem mais nenhum argumento para se colocar contra isso, porque isso é respaldado, inclusive, legalmente. Mas eu acho que nós não devíamos caminhar para a questão legal. Nós temos que caminhar para a questão da saúde coletiva. Se vacinar hoje é um dever coletivo de todos os cidadãos. Esse é o ponto central. não tem que levar para uma questão legal como no começo alguns setores da UFSC estavam levando. Então, eu acho que esse é um ponto positivo. O que eu discordo é que o teste não poderia ser e ou ou a vacina e ou o teste a cada cinco dias. Teste a cada cinco dias é um risco. Por quê? Porque você pode fazer o teste hoje e não está e daqui a dois dias você fazer de novo e está. Só que quando você dar cinco dias a pessoa já pode estar contaminando outros. Essa é a minha objeção a essa, vamos dizer, dubiedade da portaria da UFSC em relação... Por quê? Não é um ato de ser radical exigir unicamente o teste da vacina. É, mais do que nunca, destinar à comunidade universitária a responsabilidade social dela. é que o ato de se vacinar é uma responsabilidade não individual, é uma responsabilidade social. E é isso que nós, enquanto universidade, não podemos deixar de afirmar. Eu acho que é um papel importante, enquanto nós, representantes da ciência na sociedade, mostrar a importância da vacina e a importância do ato de se vacinar quanto uma medida protetiva não individual, mas de todos. e essa é a confusão que está no Brasil com essa balela de defesa da liberdade individual. A liberdade individual sobrepõe a liberdade ou ela é refratária da liberdade coletiva. A liberdade coletiva nesse momento seja... No momento de guerra, no momento de catástrofe, no momento de pandemia, os direitos coletivos têm que imperar. E hoje está comprovado que nós só vamos sair dessa pandemia quando todos estiverem vacinados. Então, nós não podemos deixar de insistir nessa coisa da vacina. Eu estou indo atrás, já fiz contatos hoje com a divisão de viagens sanitárias que eu queria um balanço no dia 31 de janeiro de 2022 de como está a situação da vacina em Santa Catarina. Quantos são os que não se vacinaram? Quantos são aqueles que não fizeram a segunda dose? E quantos são os que não fizeram a dose de reforço? Por quê? Por exemplo, no público alvo, que é o nosso público mais abrangente da universidade, todos já deviam estar vacinados com a segunda dose e aqueles que têm a terceira dose, é uma parte importante, já deviam ter também. Então, nós não podemos abrir mão disso, porque isso é um dever coletivo, um dever coletivo de todo cidadão nesse momento. Eu não posso só pensar em mim nesse momento de pandemia, porque eu estou, ao me proteger, eu também estou protegendo os outros. Então, essa é um pouco a questão fundamental da vacina, que eu acho que me parece que a universidade precisaria, a administração da universidade, ela precisaria olhar um pouco com mais, ser mais enfática nesse processo, e não tomar medidas paliativas, que de alguma forma elas talvez possam levar a você ter desvios de um teste, às vezes ele não pode comprovar muita coisa, dado esse espaço muito longo que ele é determinado. Porque, por exemplo, você vem na universidade na segunda-feira, apresenta, e você vai cinco dias na sexta, depois você vai voltar na outra segunda. Na verdade, na prática, você vai só apresentar na outra segunda, oito dias. Em oito dias, muita coisa pode acontecer. Então, a garantia mesmo é a vacina. Eu sempre disse, não vamos desversar nesse assunto. A vacina é a vacina. O teste não protege ninguém, o teste só anuncia o problema. Na semana seguinte, a gente vai saber se teve ou não efeito. E, casualmente, a gente viu aqui que a semana natal e o ano novo tiveram efeito. Elas a julgaram, ajudaram a propagar a Ômicron. Por quê? Porque a gente viu, né? A população, de uma maneira geral, meio que relaxou a guarda, né? Então, você vê a maior parte das pessoas já não usando mais máscara, você não vê as pessoas evitando aglomeração, era só olhar as imagens das praias, aquelas milhares de pessoas agrupadas ali, né? Então, isso é o que o vírus agradece, né? Porque assim ele se reproduz enormemente e os dados estão dizendo que foi isso que aconteceu. O que nós precisamos ver é o seguinte, eu acho que nós precisamos trabalhar com a população de mostrar que estamos num momento de possibilidade de retomar o controle da pandemia e, se nós voltarmos a ter um comportamento na semana do Carnaval, como se teve na semana natal, ano novo, certamente vão explodir os números de contágio na semana seguinte. Então, isso é um problema porque sempre você acaba retroalimentando o processo de contágio. Aí, eu acho que são várias questões envolvidas, né? A primeira delas é essa dimensão, né? O orçamento de 2022 é menor que em 2029, mas, em contrapartida, o público-alvo aumentou em quase 20%. Então, sejam estudantes, em técnicos, professores e tal. Isso já, só por si só, já coloca um impasse, né? Do ponto de vista da racionalidade administrativa. E o segundo ponto é que, mesmo nesse contexto, você tem que administrar a pandemia ainda, com gastos, que às vezes tem gastos imprevisíveis. Por exemplo, a testagem, onde é necessário ser feito, o uso de máscara, disponibilidade de equipamentos, álcool e gel, essas coisas todas, a universidade vai ter que disponibilizar. Isso significa custos. Então, você vai ter que fazer um rearranjo desse orçamento exatamente para fazer o quê? Para garantir aquelas condições mínimas de um padrão seguro de retorno presencial. Então, esse é um debate que eu acho que tem que ser feito na universidade, sobretudo no Conselho Universitário, porque naqueles dados apresentados ali certamente vai ter que ter um remanejamento a partir dessa perspectiva que a comunidade que você vai ter em 2022 é maior que a que tinha em 2019, mas, de sua vez, o orçamento já é menor. E um orçamento menor numa outra realidade, uma realidade com pandemia. Então, esse debate a administração central junto com o Conselho Universitário tem que fazer, porque o orçamento não vai se alterar, dificilmente vai se alterar. O orçamento já está sacrificado no país todo, então, dificilmente você vai conseguir recuperar aquele orçamento que você tinha em 2019. E é por isso, então, que esse é um debate tão importante, porque ele caminha junto com as medidas necessárias para o controle da pandemia. Você precisa ter a âncora administrativa e financeira para viabilizar as medidas necessárias. e nós vimos quanto difícil foi fazer isso no retorno, no caso do NDI e do colégio de aplicação, e quanto está sendo difícil. Imagina a propensão disso, ou a proporção disso na UFSC como um todo. Então, esse é um debate importante que as instâncias administrativas da universidade precisam fazer, envolvendo todos os segmentos da comunidade universitária. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL